O que é que é abelhinho? Seu despressível! Santos ratos roedores! Hum, eu acho que eu fui um gatinho. Meu nome é Gagaguinho. Segundo ato, os indecentes. Os anos 20 trouxeram os filmes de tiras e bandidos. E o público lotou os cinemas para ver seus filmes favoritos. Agente do FBI, Elliot Ness, foi trazido para acabar com o crime. Ele se tornou um herói público. Fritz Frinning decidiu que se Ness conseguia fazer, eu podia fazer melhor. A partir de agora, deixo tudo por sua conta. Você será conhecido no departamento como Agente Elegante Mess. Então eu fui em frente e me meti na confusão. Táxi! Olha, amigos, quantas vezes eu tenho que dizer? Eu detesto escaldapé! É, que engraçado, Rocky. Cimento. Antes do sol nascer, o carro dos bandidos foi visto saindo do pier no lago Michigan. Eles foram embora imaginando que tinham se livrado para sempre de Mess. Mas eles não contavam com a engenhosidade dele. 19 de agosto, Rocky foi levado ao juiz Hugo Reto na corte superior número 5, estado de Illinois. Os direitos do preso foram lidos? Eu li os direitos dele, excelência. Não li clãs. Ele leu sim, excelência. Não foi, oh rara. Sim, leu. Eu mesmo ouvi, não foi, perna longa. Ah, eu li. Eu li todos os direitos desse pestinha. Não li clãs. Ah, com certeza, rapaz. Você leu mesmo, não foi, oh rara. Está bem, está bem. O réu tem alguma coisa a dizer antes que eu leia o veredicto? Um momento, excelência. Eu quero apresentar à corte um pedido de habeas corpus, um pedido de corpo delito e um pedido de remédios para enjô. Já que meu cliente foi privado de seus direitos, etc, etc e tal. E eu insisto em sua soltura imediata, pelo que é preposto, na sessão 8, parágrafo 95 de Rogers contra Superfibiloso. Caso encerrado. Obrigado. Joalheria espifaria. Não demorou muito até Rocky atacar de novo. Muito bem, Mugs. É na tábua. Volte aqui, idiota. Me espere, imbecil. Pare. A gente, Messi, perdeu o rastro do novo esconderijo de Rocky. Então ocorreu um fato que despertou o interesse dele. Quem é responsável? Quem é responsável? Quem foi que colocou? Eu sei quem foi. Fui eu. Mas eu não sou bobo. Eu sei o que acontece com um ganso que põe ovos de ouro. Meninas, falem. Vamos. Não, não, não. Façam isso. Quem colocou? Eu sei quem botou o ovo. Foi ele. Pato põe o ovo de ouro. Fazendeiro encontra ovo de 24 quilates. O ovo vale uma fortuna. Ei, isso é melhor do que roubar em jogo. A gente, Messi, percebeu que isso era uma forma de tirar Rocky de seu esconderijo. Espera aí. O que está acontecendo? Que ideia é essa? Muito bem, Pato. Põe um ovo de ouro. Um ovo? Eu não consigo colocar ovo. Eu disse para colocar um ovo. Adeus, parceiro. 24 quilates. Ouro sólido. Bom, até logo, amigos. Só um instante, Pato. Enche as caixas. As manchetes anunciaram que por um vacilo da lei, Rocky estava solto de novo. Tu não liberta, Rocky. Extra, extra, leia tudo aqui. Piu, Piu está desaparecido. Ave, pega ave. Leia tudo aqui. Ave de um milhão. Ave de um milhão de dólares desaparecida. Polícia. E se Efrajola é um agente especial. E ele vai investigar os becos do submundo para achar a ave desaparecida. A polícia acredita que Piu Piu foi sequestrado pelo famoso Rocky e sua gangue. Se você estiver ouvindo essa transmissão, Rocky, lembre-se. Não achuque o passarinho. Desliga isso, Nick. Tudo bem, Rocky. Você que manda. Seus cães desmalvados. Sequestradores sujos. Mas onde é que alguém ia esconder um passarinho? Ah, esse deve ser o passarinho sequestrado. E onde tem um sequestrado, os sequestradores devem estar por perto. Oh, que legal. Veja, um gatinho está tentando me salvar. Oh, chefe. Eu acho que vi um gatinho. Você viu. Você disse que viu um gatinho. Eu escorreguei. Ah, você está aí, gatinho. Me esconde, me esconde rápido. Aqui, te esconde aqui. Eles nunca vão achar você aqui. Ah, obrigado. Vai com calma. Oh, Rocky. A ave sumiu. Deve estar em algum lugar por aqui. Muito bem, gatinho. Onde está a ave? Ah, é? Reviste o gatinho, Nick. Deixa comigo, chefe. Não, não. Para, para, para. Muito bem, passarinho. Acabou. Oh, chefe, eu só achei isso aqui. Tudo bem, gato. Pegue sua lata velha e suma. Elevador. Muito bem, abre a porta. Pegamos você. É a polícia. Pegue a ave, rápido. Muito bem, Rocky. Vamos levar você para o distrito. Pare! Gato-herói salva passarinho. Arrisca a vida para salvar a Minnie. Nós estamos aqui hoje para homenagear este gato magnífico. Que enfrentou seus instintos naturais para salvar este passarinho. Sim. Agora, cavalheiros, tirem fotos do gato beijando o passarinho. Vamos, gato. Beije o passarinho. Vamos, gatinho. Beije o passarinho. Você é um gatinho muito, muito mal. Em 28 de outubro, o agente Messi pôs as algemas em Rocky Muggsy e levou os dois à justiça. Prisão Julieta Eles foram condenados a 20 anos de trabalhos braçais. O que foi muito difícil para o agente Messi, que nunca mais achou as chaves de suas algemas. E aí, muito bem. Muito bem, pessoal. Isso é tudo. É, só eu que tenho que dizer essa fala. Tudo bem, então diga. Isso é, 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 nozinho.